A HB20 liderou as vendas em março e a Hyundai teve um ótimo desempenho, ocupando o quarto lugar em vendas. Confira! Os modelos da Hyundai, HB20 e Creta registraram desempenho positivo em março e contribuíram para que a marca fechasse em quarto lugar em vendas no consolidado do primeiro trimestre. O hatch compacto HB20 foi o veículo de passeio mais vendido do país, com 8.013 unidades negociadas no mês, um acréscimo de 14% em relação a março de 2020. Já o SUV compacto teve 6.174 unidades comercializadas, sendo 5.979, 97%, destinadas ao consumidor final, o que lhe garantiu a liderança nacional neste canal de venda no mês e também no trimestre. A Hyundai totalizou no primeiro trimestre de 2021 a venda de 47.098 automóveis no país, alcançando participação de mercado de 9,5%. O volume representa crescimento de quase 10% em relação aos três primeiros meses do ano passado, enquanto o mercado total apresentou retração superior a 6%. O principal motivo para esse importante resultado foi o fato de que não houve interrupção da produção, como em outras montadoras, e a continuidade das vendas já adaptadas às restrições da pandemia. No acumulado de janeiro a março, o hatch compacto HB20 consolida-se como o segundo veículo de passeio mais vendido no Brasil, com mais de 23.660 unidades comercializadas, aproximadamente 8% a mais do que nos primeiros três meses de 2020. O SUV compacto Creta emplacou 15.067 unidades, crescimento de 29% no período, sendo 14.594,97% destinadas ao consumidor final, o melhor desempenho neste canal de venda de todo o mercado nacional. Comparando com o primeiro trimestre de 2019, antes da pandemia, a Hyundai apresentou um crescimento de 5,5%. Naquele período, a marca havia comercializado 44.651 veículos no Brasil. O melhor resultado este ano foi puxado pelas vendas do SUV compacto Creta, que apresentaram crescimento de 36,8% neste comparativo com 2019. O hatch compacto HB20 foi o veículo de passeio mais vendido do país, com 8.013 unidades negociadas no mês, um crescimento de 14% em relação a março de 2020. saiba de notificação que a gente forward dos próximos meses de 2020. Comparando com o primeiro trimestre, hambriu он já disse o harvest الد Vlad嗎,